Lagoa TV na cobertura do Rodeio Crioulo de Tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte de sua vida é tudo pra gente. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Pelegrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Brandão e Rocha Advocacia, profissionais atuantes nas áreas criminal, civil, trabalhista e previdenciária. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Aqui do Rodeio Crioulo de Tapes, eu vou conversar agora com o Saraiva Júnior. Você é de onde, Saraiva? Nós fomos de São José, Santa Catarina, viemos prestigiar o evento dos amigos aqui de Tapes. Vocês já conheciam a cidade? Sim, a gente vem já há alguns anos pra cá, pra Tapes, pegar cavalo aqui, temos amigos aqui também. Então a gente sempre vem visitar o pessoal, vem laçar aqui. Quando a gente ficou sabendo do Rodeio aqui, na mesma hora a gente se prontificou a vir. E só tem a agradecer aí, porque realmente está um baita de um Rodeio. E o que você está achando aí do Rodeio? Muito legal, cancha mesmo, parque fora de série. Até pelo pouco tempo que tiveram pra preparar tudo, eu achei que está perfeito, assim, sabe? Claro, tem coisas que ao decorrer do Rodeio vai se arrumando, ajustando, mas o pessoal está de parabéns. Realmente é um baita lugar. E o senhor, o que você está achando aí do Rodeio? Olha, está ótimo o Rodeio. A organização, o acolhimento que eles estão dando pra gente aqui é fora de série. A gente está, assim, ó, se sentindo em casa, né? Melhor impossível. Como é que é a cultura gaúcha em Santa Catarina? Olha, é bem forte. Na nossa região ali, na região de São José, Florianópolis, Palhoça, Antônio Carlos, que é a grande Florianópolis, né? É uma cultura, é bem forte, bastante cultivada mesmo. Vocês têm CTG lá? Nós temos CTG, a Daga de Prata. E os Rodeios lá, como é que é o público? É bom, assim? Acho que aqui ainda está em tempo do pessoal vir e aproveitar? Com certeza, com certeza. O pessoal que está em casa pensando se vem ou não vem, pode vir, que a festa é boa, né? E o público, a tendência, eu acredito, é aumentar. O bom no Rodeio está na cancha. Ah, tem que estar lá laçando, tem que estar brincando aí, comendo uma carne com o pessoal. É isso aí que vale, é isso aí que manda. Como é que é o nome? Ah, esse não tem nome ainda, mas nós vamos batizar ele ainda. Nem pegamos o documento dele ainda, viemos experimentar hoje aí para levar lá para Santa Catarina esse aí. E daí, como é que está saindo? Está legal, está indo bem, está indo bem. O cavalinho está firme, precisa só dar mais uma pulidinha, mas está, já botou umas armadinhas aí. Tamo lá.